E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope Uma K47 Bloodsport Factory New Stat Trek e mais 10 facas Slauter incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos Depositar na conta de mais um inscrito aqui Aqui vai ser para abrir uma caixinha mesmo, Safe Take Isso aí vai pagar lá por... X2 Gab Vamos lá, Clas 140 dólar aqui na conta dele Eu vou chegar fazendo uma doideira e acabou, velho Que eu preciso fechar a live O papo está gostoso, mas amanhã nós continuamos Mas aí nem quando a gente quer fazer alguma coisa rapidinha assim Que não precisa nem ser God, o CSGONETE permite, né? Ele vem e soca, ele é uma K47 onça pintura na conta do inscrito Agora o editor que se vira editor, coloca a historiezinha do carro aí no vídeo também Aproveita e coloca Pode escolher o que tu tá querendo aí, meu querido Quando você pensa, a gente tem 34 dólares aqui para gastar na tua conta ainda Saulão 34 dólar vira uma luva Vamos tentar Vamos tentar ganhar uma luva para ele, na moral No papapuntei Pá Pá Pagou Pá Pá Pagou Pá Pagou Pagou Pá Pá Pum Dei Ai, não pagou Mas tá bom pra caralho, você tá maluco Meu Deus, se eu tivesse ido na luva um pouquinho mais barata, véi Tinha três opções de luva Uma era veterana de guerra, outra bem desgastada e outra field tested Eu fui na field tested, que era um pouquinho mais cara Se eu tivesse ido na mais barata, tinha pego Mas tá bom aqui, só de sacanagem aqui Ele ainda ganhou essas skins aqui, ó Só de brinde Só de brinde aqui, tá bom, tá bom, tá bom, só agradece, véi Tá ótimo, tá ótimo CSGO.net Cupom Sonho 40% de bônus no seu depósito E aí, o que que a gente vai pegar aqui pra ele? Ele falou aí no chat o que que ele quer? Butterfly, saulão Não, que but... não tem butterfly Ó, já chegou a MAC Já chegou a KV StatTrek, inclusive Com adesivos da nave Já chegou a P90 também Tô nessa brincadeirola aqui, ó De skin de dois doll, mano A gente ganhou pra ele 47 reais, mais ou menos 50 conto Agora só falta chegar a faquinha 15 doll virou uma snow leopard de 400 dólares agora Cabo falta aqui na live aí Mano, o título do vídeo vai ser Abriu uma caixa de 600 reais na conta de um inscrito Abriu uma caixa de 550 Redonda pra cima Uma caixa de 550 reais na conta de 500 Quanto que isso virou? Quanto que isso virou? 1.367 Guys, eu não tenho muito mais o que falar A fita tá dada CSGO.net Cupom Sonho 40% de bônus no seu depósito Vamos lá, ó Glockzinha Tome Indigo Tome Akazinha Tome P90 Tome Caralho, ela tá com 3 teias No Playside, velho Float 023 Caralho Depositando no CSGO.net Você ganha 40% de bônus Usando cupom Sonho Ainda participa do sorteio mensal e sorteios diários Para mais informações, vem pra live que eu te explico Twitch.tv barra sal Pra participar desses sorteios grátis que rola aqui na live Basta você estar na live na hora do sorteio e digitar no chat Tamo junto, meus amigos Deixe o like, comenta, se inscreve no canal É nóis, valeu, falow, fui Tamo junto, né, hein Ah, guys, nem falei pra vocês muito sobre o Fiat Fastback Que eu fiz o test drive hoje, né A gente saiu da concessionária, eu dei uma volta ali no centro e tal Eu falei, mano, carro muito bom Muito bom mesmo, confortável Muito show Aí eu falei, como Eu perguntei, sabe quando você faz aquela pergunta pro cara oferecer o que você quer? Eu falei, pô, mas eu só tenho a dúvida de como que ele é na estrada Aí o cara, pô, vamos pra estrada Aí eu já logo coloquei o carro no esporte Mano, anda pra caralho, velho Não é fraco, óbvio que, tipo, comparado com o meu antigo carro que era 300 cavalos Óbvio que vai parecer fraco Mas é um carro legal No CNPJ vai sair por 150 mil esse carro Pela estética, conforto dentro do carro Tecnologia dentro do carro, multimídia bonitinho E motor, tá de graça esse carro É o Fiat Fastback Limited Abarth E outra, daqui um ano, o carro já é 2024 Daqui um ano, se eu quiser vender ele, eu vou tá vendendo em 2024 um carro 2024 com, sei lá, 5, 6 mil km rodados Vende fácil, eu não vou perder tanto dinheiro na venda Aí o que eu faço? Vendo, pego o outro Vendo, pego o outro, vendo, pego o outro Não vai perder dinheiro, não vai perder muito dinheiro nunca Agora, quando fica muito tempo o carro perde muito É, Profit é muito bom de ver mesmo E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo Assistindo as lives dele na Twitch todo dia E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo Tem muito mais Profit no canal dele Vários e vários Profits Vou deixar um trecho de um aqui pra vocês verem Mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo 1% tá cheatado, legal E a gente vai em busca dessa luvinha Polygon pra ele Foi A gente vai até 20 dólares Se não pagar, a gente vai garantir uma caixa coverage Mas tomara que pague, né 1.21 Amanhã eu tenho que ir lá no correio E mandar o mouse do menino Junto com o mouse Eu acho que vou mandar uma camisa do Saulo pra ele É Mano, se pagar A gente vai sair hoje da live com 100% de aproveitamento, né Faco ou luva Se pagar vai ser 100% de aproveitamento Vamos torcer O sorteio da Dash já foi feito Já e o saldo já tá na conta do vencedor Não é por nada não Mas eu acho que esse número aqui vai dar bom Não é por nada Ai meu Deus do céu Paga pelo amor de Deus Gitu isso, mãe Tchau 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 Tchau